É fundamental para a competitividade da indústria brasileira que ela encontre no país profissionais com perfil de competência bastante robusto, além de uma boa base de matemática e português, uma boa formação técnica e o domínio de metodologias de desenvolvimento de produtos, de solução de problemas complexos, essas pessoas vão ser fundamentais para a competitividade da moderna indústria brasileira.